Agora, você vai precisar de um copo plástico ou um potinho plástico, tá? E uma colher que pode ser de madeira ou de metal e também uma caneta ou lápis, se você preferir, tá bom? Nós vamos brincar de oficina, como na história que a gente ouviu, os sons de uma oficina, tá? Então, o que você tiver escolhido, ou a colher, ou a caneta, ou o lápis, será o martelo, tá? E o potinho ou o copo será o prego. Vamos pregar comigo? O preguinho na parede vai entrar, martelando, martelando, o treinoso do preguinho fica lá. O prego é cabeça dura, na parede não quer entrar, por isso o senhor martelo vive sempre a martelar. Martelando, 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 o preguinho na parede vai entrar. Martelando, 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 o treinoso do preguinho fica lá.